A vida é uma festa. Laura Show. Confiança de quem já organizou mais de 15 mil festas. Ligue agora mesmo. 3539-4950. Visite o nosso site. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Corro um lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos tenho um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel. Num instante imagina uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva. Norte e sul, vou com ela. Viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um bar com a vela branco navegando. É tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião. Rosa e grerá tudo em volta. Colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo. Serenino e se a gente quiser. Ele vai pousar. Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida. Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Menino caminha e caminhando chega no muro. A vida é uma festa. Laura Show. Confiança de quem já organizou mais de 15 mil festas. Ligue agora mesmo. 3539-4950. Visite o nosso site. Festaslaurashow.com.br F episode 10. O que é isso?